Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Essa é mais uma das videoaulas que eu vou estar publicando esse ano no curso preparatório para o Enem da parte de matemática. Venha comigo. Tema desta videoaula, cônicas, terceiro ano do ensino médio. Habilidades abordadas, compreender o conceito de cônicas, reconhecer a importância das cônicas para a solução de problemas significativos, identificar e aplicar corretamente as fórmulas de cada uma das cônicas. E antes de entrar no estudo das cônicas propriamente dito, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão do que são cônicas e onde a gente encontra essas cônicas. A primeira delas é a circunferência, que a gente encontra em vários lugares, desde as praças até os discos, CDs e uma infinidade de outros objetos. Depois também tem a elipse. Se você observar os estádios de futebol, eles são no formato elíptico. Isso facilita a utilização do espaço aqui, tanto para a localização do campo em si, como também das arquibancadas. E a hipérbole, ela é um pouco menos comum. Você pode observar em alguns tipos de antenas. E por último, a gente vai estudar as parábolas. Parábolas estão presentes aí em nossas antenas de televisão. Vários outros objetos são confeccionados em forma de parábola. Mas, para a captação de sinal de televisão, de internet, para a captação dos sinais do satélite, o melhor formato é o parabólico. Então, vamos ver como funciona cada uma dessas cônicas. A primeira cônica que a gente vai analisar aqui é a circunferência. A circunferência tem uma equação reduzida dada pelo seguinte, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a r ao quadrado. Vamos ver isso aqui no gráfico. Se a gente desenhar um gráfico aqui com o centro 4 e 3, olha, aí a minha circunferência está passando ao redor desse centro. E observe que, para a gente escrever a equação reduzida dessa circunferência que está aqui no gráfico, basta colocar esses valores aqui que estão nas coordenadas do centro, que é x igual a 4. E o raio aqui é 3, porque vai do 0 ao 3. Então, vamos lá criar a nossa equação reduzida dessa circunferência que está representada no gráfico. x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 9. Onde havia x do centro, agora há 4. Onde havia y do centro, agora há 3. E observe que interessante, que é sempre ao contrário. Olha, tem um menos na fórmula. Então, se aparecer no centro 4 positivo, na fórmula aparece 4 negativo. Como é igual a raio ao quadrado, aqui no caso é igual a 9. A segunda cônica que a gente vai ver é a elipse. A gente vai dar uma passadinha rápida em todas elas. A equação reduzida da elipse é dada por x menos x do centro ao quadrado, sobre a ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, sobre b ao quadrado, igual a 1. Veja que já houve uma diferença aqui da elipse para o círculo. Observe que se a gente criar o gráfico, a gente vai entender por que essa diferença. Por que agora eu tenho a ao quadrado e b ao quadrado? Porque enquanto aqui o raio era único para toda essa cônica, aqui eu já tenho uma parte menor e outra parte maior. Então, vou ter que subdividir aqui. Vou colocar a ao quadrado, que é essa parte maior, e b ao quadrado, que é essa parte menor. Nesse caso, essa equação foi dada para uma elipse cujos vértices são paralelos ao eixo das abscissas, ao eixo x. Por isso, começou aqui com x e o a ao quadrado está debaixo do x. Mas se ela fosse aqui no sentido vertical, quem iria estar aqui seria o b e o a, que é o maior, estaria aqui no denominador de onde tem y. A nossa equação dessa elipse vai ser dada porque o centro dela é 4 e 3 igual ao centro do círculo. Então, esse lado maior aqui vale 4 e esse vale 3. Então, na nossa equação vai ficar x menos 4 ao quadrado sobre 16 mais y menos 3 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Por que 16 aqui? Porque sobre a ao quadrado, uma vez que o a vale 4, ao quadrado 16, sobre 9 porque o b vale 3, ao quadrado deu 9. E as coordenadas do centro são o x vale 4, por isso veio menos 4, sempre vem trocado. O y vale 3, por isso veio menos 3. Ok? Agora, nós vamos a uma pequena revisão da hipérbole. A equação reduzida da hipérbole é dada por x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Observe por que apareceu esse menos aqui. Enquanto as outras eram fechadas, tanto o disco, o círculo, quanto a elipse, já a hipérbole é o contrário. Veja que partindo do centro aqui, que é 5 e 3, 5 para o x, 3 para o y, eu vou construir a minha hipérbole e ela já não é mais fechada, ela é ao contrário, ela é ao avesso. Por isso que ao invés de mais igual na outra fórmula, agora a gente tem um menos. Então, como que fica a equação dessa hipérbole? Eu vou lá no x do centro, coloco quanto? Coloco 5. O a é do centro ao vértice. E aqui eu tenho o foco 1 e o foco 2. É como se no farol do carro fosse aquela lampadazinha que fica lá no centro. E o b é essa distância que vai aqui do foco até onde a gente consegue formar uma reta perpendicular aqui ao eixo. Aqui forma 90 graus. E esse ponto aqui, dele até o centro, a gente chama de b e vale 3. Como que fica a fórmula dessa hipérbole? x menos 5, que é o x do centro é 5, sobre 16, porque o a é 4, menos y menos 3, porque o 3 é a ordenada do centro, sobre 9, porque b² dá 9, igual a 1. Agora, vamos à última, que é a parábola. Nós vamos fazer uma pequena revisão. E nessa aula de hoje, eu vou até, posteriormente, estar resolvendo um problema que caiu na PUC, onde eu me formei, sobre parábola e a aplicabilidade dela em problemas do dia a dia. Então, a equação da parábola, ela já é dada da seguinte forma, x menos x do vértice ao quadrado, igual a 2p, que multiplica y menos y do vértice. Olha que já há uma diferença. Enquanto aqui dizia centro, aqui diz vértice. Enquanto aqui a gente tinha dois termos antes da igualdade, aqui a gente tem só um. Por que isso? Olha, vamos partir aqui de um gráfico que é mais fácil o entendimento. A parábola aqui, tipo antena parabólica, já não compõe-se de duas partes igual a hipérbole. Por isso, tem um termo só antes da igualdade. E começou aqui com x, por quê? Porque esse eixo aqui, olha, ele está paralelo ao eixo x. Então, sempre que a diretriz for paralela ao eixo x, inicia a fórmula com x. Se essa diretriz fosse paralela ao eixo y, aqui viria o y. Outro elemento novo que aparece aqui nessa fórmula é o p. p significa parâmetro. E o que é o parâmetro? O parâmetro é a distância que vai do foco até essa reta que a gente acabou de comentar, que é a diretriz. Então, a distância do foco, a diretriz, a gente chama de parâmetro. Aqui, quando coloca 2p, é o dobro do parâmetro. Então, vamos escrever a fórmula da nossa parábola. x menos o x do vértice, que é 4², igual. Dois parâmetros, se o parâmetro é 4, dobrou, virou 8. Vezes y menos o y do vértice, que é 3. Então, está prontinha aqui a fórmula. Olha, x menos x do vértice. O vértice dela é de abcissa 4. Então, o x aqui é 4. y menos y do vértice, que é 3y menos 3. E, como eu disse lá no início dessa videoaula, sempre há o contrário. Se tem um menos aqui, mesmo aqui sendo positivo, fica negativo. Caso fosse negativo, ficaria positivo. Então, agora que foi feita uma revisão de todas as cônicas, vamos partir de uma situação problema. Esse problema é muito interessante. Caiu na PUC de Minas Gerais e diz o seguinte. Um carrinho se move sobre um arco de parábola de uma montanha russa, de modo que sua altura em relação ao solo em metros é dada em função do tempo t medido em segundos pela equação ht igual a 2t² menos 8t mais 11. Então, o menor valor de h em metros é igual a quanto? Nós vamos lembrar que a nossa equação está aqui. Nós vamos só dar uma adaptada nela. A equação reduzida da parábola, conforme a gente já viu, é x menos x do vértice ao quadrado, que é igual a dois parâmetros que multiplicam y menos y do vértice. Nós vamos aqui adaptar essa fórmula. Onde era ht, vamos colocar só h igual a 2t² menos 8t mais 11. Agora, como nós temos ao quadrado aqui, é a parte de x, nós vamos também comparar isso aqui com y e isso aqui com x. Vamos trazer esses elementos para antes da igualdade. Trocamos de lado aqui, simplesmente para trazermos o que estava ao quadrado para o primeiro membro. Agora, aqui que entra o pulo do gato. Essa parte que eu considero como o desafio maior desse problema, que é transformar isso aqui em um trinômio quadrado perfeito para poder fatorá-lo. E o que é um trinômio quadrado perfeito? É um conjunto de três termos, onde o termo central é o dobro da raiz dos outros dois. Só que se você observar aqui, nem o 2 tem raiz exata, nem o 1 tem raiz exata. Então, ficaria muito difícil para fatorarmos esse trinômio. Então, o primeiro passo é adaptarmos isso para facilitar essa fatoração. Primeiro, eu vou deixar aqui só 8 e passar o 3 para o outro lado. Por que isso? Porque depois eu divido toda essa parte por dois, e também a outra, porque a equação você mexeu de um lado, tem que mexer no outro. Me sobra o quê? T ao quadrado menos 4t mais 4. Olha que bacana! Eu consigo agora fatorar o que é um trinômio quadrado perfeito. Por que eu sei que é um trinômio quadrado perfeito? Porque a raiz do primeiro, que é t, vezes a raiz do último, que é 2. 2t dobrada dá o termo central. Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. Agora, depois da igualdade, eu não consegui tirar esses dois. Aqui, antes da igualdade, sim. 2 por 2 deu 1, 8 por 2 deu 4, 8 por 2 deu 4. Agora, eu vou fatorar o meu trinômio, extrair a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo, olhando que o sinal aqui vai ficar negativo, a raiz quadrada de 2, 2, elevei ao quadrado. Eu já até expliquei bastante sobre esse trinômio quadrado perfeito nas aulas anteriores, que é tanto quando a gente está trabalhando na circunferência, na elipse e na hipérbole, a gente precisa saber isso. Então, é muito bom que você assista todas as videoaulas desse curso. E eu vou pôr aqui o 1 meio em evidência, porque observa que aqui tem 2p, então, eu tenho que separar essa parte. E h sobre 2 dividido por 1 meio sobra somente h. 3 meios dividido por 1 meio sobra somente 3. Então, agora, eu já tenho uma fórmula bacaninha no ponto de bala, no ponto de eu identificar o vértice. E o que é o vértice? Como que se acha as coordenadas do vértice? Muito simples, aqui tem um menos, então, era menos 2. Então, aqui vai ser o quê? 2. Agora, aqui, era menos y, e aqui é menos 3, menos por menos, mais. Então, já achei o meu x, ou seja, o meu t, e o meu y, ou seja, o meu h, ok? E, com isso em mãos, eu vou até mostrar para você como que funciona a equação e o gráfico. Então, nós temos aqui o vértice, que é 2 para o primeiro aqui, que é o t, ou x, e 3 para o segundo, que é o h, ou y, né? E vou construir uma parábola bacana. Aí, nós temos aqui também esse parâmetro, que é 1 quarto. Ah, mas aqui é 1 meio, por que é 1 quarto? Porque são dois parâmetros, e dobrando 1 quarto, ele vira 1 meio. Mas aqui é só para mostrar para você como que funciona. Voltando aí à pergunta, qual foi a altura mínima? A altura mínima, o h mínimo aí foi quanto? Foi 3. Alternativa correta, letra B. de bons estudos. Espero que você tenha gostado da videoaula, e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí